Olá, muito boa noite para todo mundo. Tendo a sabedência de que para o peão boiadeiro a razão da sua existência é tocar boiado e cortar chão na imensidão do sertão brasileiro, e de que sem essa lida a sua vida não tem outra valência, a comitiva do Terra Viva de Biona TV anuncia com satisfação que está começando mais uma nova função, e sem mais demora passa a fazer nesta hora a apresentação da prosa brindeira do dia. Por causa da guerra da Rússia contra a Ucrânia, a situação do mercado internacional de grãos já andava complicada, mas estava remediada até a semana passada. Conforme os companheiros e companheiras fazendeiros brasileiros devem ter conhecimento, o abastecimento estava sendo mantido por conta de um acordo especial entre os dois lados, que foi negociado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, pelo qual os russos tinham se comprometido a deixar os ucranianos exportarem a sua produção, que é muito importante para garantir a oferta de alimentos em boa parte do mundo, desde que eles próprios pudessem continuar exportando a deles também. Segundo o USDA, que é o Departamento de Agricultura do governo dos Estados Unidos, nesta safra atual, a Ucrânia deve ser o sexto maior exportador mundial de trigo e o quarto de milho. Já os russos são os ponteiros entre os exportadores de trigo e também um dos maiores fornecedores de fertilizantes do mundo. Acontece que, no final da semana retrasada, a Rússia mandou avisar que o tal acordo estava acabado. E não demorou nada para começar a chover bomba em cima de silos de armazenamento de portos, navios e estradas ucranianos, o que já provocou perdas materiais extraordinárias, sem contar o agravamento da imensa tragédia humanitária que a guerra espalhou pela região, que é verdadeiramente de cortar o coração da gente. O pior é que, pelas notícias recentes que chegaram de lá, os bombardeios e os confrontos militares estão ficando mais violentos dia após dia. E aí a situação atual do mercado mundial de grãos é de assustamento e de correria dos países compradores atrás de outros fornecedores que tenham estas mercadorias para vender. É neste ponto que o Brasil entra na história, porque o país está no final da maior colheita da história da agricultura nacional e tem produto em quantidade, tanto milho quanto soja, para fazer o fornecimento. E numa hora como esta, de agora, quando a cotação, especialmente do milho, estava se arrastando no resto do chão, esta complicação causada pela guerra já fez o preço reagir e sair do fundo do poço. Para o agricultor brasileiro, que já estava com água batendo no nariz, esta melhora pode representar a salvação do ano e até a sobrevivência na atividade, né? Mas essa questão tem um outro lado muito complicado, que é uma nova alta no custo de produção das carnes em geral e do leite, entre outras coisas. Ou seja, a conta da guerra dos outros vai cair no colo do criador de frango, de porco, de boi e de vaca leiteira. E no final, quem vai acabar pagando o pato é a população brasileira. E seguindo na risca a relação de assuntos que foram por nós estudados e apartados para aqui serem falados, o próximo da lista é a conversa com o analista, uma sessão criada e apresentada em parceria com a Scott Consultoria. Olá, aqui é Nicole Santos, analista de mercado da Scott Consultoria e hoje eu estou aqui para responder a uma pergunta de um dos nossos telespectadores a respeito de como está o mercado nesse início de semana. Bom, então como a gente vê todas as segundas-feiras, até o mercado definir os preços, ele fica um pouquinho mais devagar. A gente vê aí uma estabilidade maior nos preços lá para terça-feira, que aí sim eles começam a definir como os preços da semana vão ficar. Mas a gente tem visto que os compradores eles estão fora do mercado, fora de compras aí, e estão aguardando o resultado das vendas do final de semana no mercado varejista. E assim então eles vão definir os preços com base na quantidade de vendas que forem realizadas. Bom, em São Paulo as cotações estão estáveis, o boi está sendo negociado em R$240 por arroba, a vaca em R$212 por arroba e a novilha em R$230 por arroba. Já o boi China, o boi destinado à exportação, está sendo negociado em R$250 por arroba, um ágio de R$10 com relação ao boi destinado ao mercado interno. Com isso, então, o mercado atacadista de carne com osso teve queda em todos os cortes por conta do excedente de carne e do baixo escoamento no mercado. Para o curto prazo, os preços devem seguir lateralizados, mas a gente não pode descartar que altas aconteçam, mas isso vai depender da demanda pela carne e do escoamento, se ele vai aumentar ou se vai continuar baixo. Bom, por hoje é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais! Tendo palmeado metade do cerrado na pega da soca do gado, que já está engordado, para formar mais um lote e levar para o mercado, a gente pede a devida licença aos companheiros e companheiras para fazer agora um intervalo ligeiro e descansar cavalos e cavaleiros, prometendo voltar em seguida. Aguarde! A integração entre a criação de gado e a plantação de roça na mesma área já é uma prática consagrada no Brasil inteiro e os companheiros e companheiras fazendeiros que estão usando esta moderna tecnologia estão perfeitamente satisfeitos a respeito do aumento da produtividade, da lucratividade e da sustentabilidade na propriedade. Já quando a floresta plantada entra na conversa, o caso fica um pouco mais complicado, porque o sombreamento do pasto exige cuidado redobrado com o manejo e a condição deste sistema de produção. Mais uma pesquisa recente deixou demonstrado e comprovado que, estando junto com as árvores, a pastagem apresenta um valor nutritivo consideravelmente maior do que quando o capim está solteiro ou a integração é só do boi com a lavoura e debaixo de sol. Pois então, para adquirir maior entendimento para esse comportamento da natureza e da sua criação, a gente convidou para a nossa entrevista do dia um dos responsáveis por este estudo, que é o doutor José Ricardo Pesopani, engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de São Carlos, aqui no interior paulista. Boa noite, doutor José Ricardo, é uma honra e uma satisfação para a gente ter a sua presença virtual aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo e fique perfeitamente à vontade, que a casa aqui é sua, viu? Boa noite, Sidney. Estamos à disposição para bater um papo sobre nosso trabalho aqui em São Carlos. Muito bom. Já parabenizo desde o começo, viu, José Ricardo? Agora, José Ricardo, como é que o fazendeiro faz para saber se no caso da sua propriedade vale a pena fazer a integração da pecuária com a floresta plantada? Como você falou no começo, a integração com a lavoura já é uma prática bem dominada pelos pecuaristas, né? E a presença da árvore é mais uma opção que ele tem para o seu sistema de produção. A presença da árvore implica em uma série de novidades, digamos assim, para o sistema de produção pecuário. Então, é preciso estudar bem qual é o papel da árvore na pastagem, principalmente com relação à sua finalidade. Se nós vamos ter mercado para esse produto que eu estou agregando ali na minha propriedade, se eu estou perto do mercado consumidor, do mercado que vai consumir a madeira ou que vai consumir algum outro subproduto daquela árvore. Então, requer também um estudo, assim como a lavoura, requer um estudo prévio da sua viabilidade. Agora, existem situações em que o mais indicado é fazer a integração só da pecuária com a floresta plantada, sem a presença da lavoura no sistema, Zé? Existem possibilidades de fazer só isso ou de combinar todos os elementos, digamos assim. Geralmente, quando você faz o plantio da árvore, como você vai ter um período que não pode ter o contato do animal com a árvore, porque ela é pequena ainda, então você faz o sistema que tem uma fase que a gente chama lavoura, depois entra a pastagem, então vira um sistema silvio-pastoril. Existem algumas condições, principalmente pela limitação topográfica, às vezes, as áreas mais morradas, aquelas áreas com mais declividade, onde é difícil o produtor fazer uma condição, um plantio de lavoura, plantar o milho, plantar soja, ou uma outra cultura agrícola, e aí é só situação de combinação de pastagem com a árvore mesmo. Tem muito fazendeiro e fazendeira, por esse mundão do sertão brasileiro, que tem medo de fazer integração com árvores na propriedade, justamente por causa do sombreamento do pasto. É verdade que a sombra pode prejudicar o desenvolvimento e o rendimento do capim no sistema integrado? A presença da árvore na pastagem e, por consequência, os efeitos que ela traz para aquele ambiente ali, precisa ser bem quantificado. De fato, uma pequena sombra ou uma ocorrência de sombra é benéfica, principalmente para os animais que estão sendo criados ali naquele ambiente, mas o excesso de sombreamento pode trazer um prejuízo à produção do capim. Lógico, nós estamos querendo produzir capim, porque os nossos sistemas de produção, de produção de carne, produção de leite, eles são muito baseados no que o boi está sendo ofertado para ele comer ali, nas forragens, especialmente os capins tropicais, que toleram um pouco do sombreamento, mas se esse sombreamento é excessivo, aí você passa a ter prejuízo na produção, e é isso que a gente não quer. A gente quer um ambiente bom para os animais, mas a gente quer um ambiente produtivo, por isso que é importante esse desenho, esse desenho do sistema e o manejo desse sistema para tornar sempre a pastagem o mais produtiva possível. José Ricardo, explicando assim, para a gente que não é cientista, fazendo um resumo, qual foi o objetivo desse estudo que vocês fizeram aí na Embrapa para entender melhor a influência das árvores no pasto? Esse estudo nada mais é do que a condução, que a gente chama, ou a condução de uma área de pesquisa no sistema silvio-pastoril. Ele entrou na fase silvio-pastoril e a gente foi manejando a árvore, quando eu falo manejo da árvore, eu estou usando as práticas da silvicultura naquela árvore, estou fazendo desbaste, estou fazendo desrama das árvores para ter uma madeira de boa qualidade e permitir entrada de luz no pasto. Então, eu tenho a sombra, mas eu também tenho a luz. Então, eu tenho uma população de árvores adequada para manter a minha pastagem produtiva, com qualidade, prover conforto para os animais, mas ter um pasto bem produtivo, que esse é o nosso objetivo. Então, a gente vem conduzindo uma área experimental durante 11 anos, onde a gente tem feito essas métricas, essas medidas de produção e manejo das árvores e produção e manejo do pasto dos animais que estão ali naquele ambiente. José Ricardo, agora, durante os primeiros anos da pesquisa, como é que foi a produção de forragem na área com árvores, comparando com o terreno onde o pasto fica a pleno sol? É importante saber que em algum momento desse planejamento, se você tem um número elevado de árvores, eu estou falando no caso de eucalipto, estou falando ali no nosso sistema que a gente tinha algo em torno de 330 árvores por hectare, em algum momento ocorreu uma competição. Então, teve esse excesso de sombra. E aí que a gente entrou com essas práticas de manejo. Isso ocorreu ali no quinto, no sexto ano. A partir disso, a gente vem mantendo essa área manejada. As árvores já estão grandes, elas estão produzindo, nós vamos fazer a produção da madeira delas no ano que vem, a produção final da madeira, porque nós estamos falando do eucalipto, e a gente tem conseguido manter, desde então, o pasto com a produção semelhante a uma pastagem bem manejada, sem a presença das árvores. Então, a gente tem buscado esse equilíbrio no manejo. Agora, o que foi que aconteceu com a qualidade da pastagem, depois que foi feito o desbaste das árvores, hein, Zé Ricardo? Essa é uma característica interessante que os sistemas que a gente fala, o silvopastorio apresenta. A forragem produzida nesse sistema, o capim produzido nesse sistema, desde que você consiga manter esses níveis adequados de sombreamento, ele mantém o seu nível de produção e aumenta a qualidade, especialmente o teor de proteína do pasto, né? Existe uma série de alterações na planta que ocorrem, existe uma ciclagem maior de nutrientes, né? O sistema fica mais, digamos assim, mais sustentável, então eu tenho uma oferta maior de nutrientes, aumenta a matéria orgânica, isso acaba refletindo na qualidade do capim. O capim fica verde por um tempo maior, né? E isso, e com níveis de proteína maiores do que numa pastagem que não tem a presença das árvores. Isso pode ser benéfico, né, que é o alimento dos animais, né? Então isso pode ser benéfico para a produção. Agora, além dessa questão da qualidade do valor nutricional do pasto, né, a integração com a floresta plantada também tem várias outras vantagens, né, Zé Ricardo? Sim, a gente busca maximizar essas vantagens, né? Então a gente está falando em vantagens para o animal, tá? Então é conforto térmico para o animal, o animal fica num ambiente mais confortável. A gente está falando também de vantagens ambientais, porque nós estamos cultivando a pecuária num ambiente mais sustentável, com maior fixação de carbono, retirando esse carbono da atmosfera, tá? E nós estamos falando também de uma vantagem econômica, porque a partir do momento que você consegue manter o nível produtivo daquela pastagem e ter uma oferta de um segundo produto na sua área, que no nosso caso é a madeira, então acaba isso tornando também um retorno econômico para o produtor. Então o manejo dessas áreas, ele preconiza exatamente isso, né? O máximo de vantagens possíveis que você consegue ter numa área de produção. Muito bom. José Ricardo, eu já dei os parabéns no começo, né? Da entrevista, pelo trabalho que vocês estão fazendo aí na Embrapa Pecuária Sudeste, né? E também aproveito aí para estender os nossos parabéns e os nossos agradecimentos pelos excelentes serviços que a Embrapa tem prestado ao Brasil aí nesses 50 anos de existência. Parabéns a você e toda a equipe da Embrapa no país inteiro. Muito obrigado, viu, José Ricardo? Para a gente é uma honra ter vocês aqui e sempre estão de porteira aberta para prozear mais. Obrigado, viu, José Ricardo? Um abraço. E nós estamos à disposição para as próximas oportunidades. Um abraço. Um abraço. Com o sol faceiro se esparramando no espigão e com o serviço de fazer o aceiro avançando já para diante do primeiro talhão, a empreitada vai ser interrompida por um instante para a pionada poder descansar e afiar a enxada. E quando a lida for retomada, a nossa conversa vai ser a respeito do boi gordo e do avançamento da sua negociação, que tem hoje a seguinte manchete avisadeira. A nossa praça boiadeira continua largada na descida da ribanceira e o companheiro fazendeiro está torcendo para o tempo correr mais ligeiro no calendário, para o mês acabar logo de uma vez e para ver se muda alguma coisa no nosso mercado pecuário. A gente recomeça a função logo depois da apresentação dos anúncios que sustentam a televisão. Aguarde-se. Para fazer a negociada da boiada engordada, o vivente precisa ter habilidade e conhecimento e para atender a esta necessidade dos companheiros e companheiras fazendeiros, a gente passa agora a fazer o destrinchamento das notícias que por nós foram apuradas no mercado boiadeiro. Torcendo nervosa e ansiosamente para o tempo ser ainda mais ligeiro do que é o seu procedimento costumeiro, os companheiros e companheiras fazendeiros do país inteiro estão riscando mais um dia no calendário, querendo que esse mês acabe logo de uma vez para ver se alguma coisa melhora no nosso mercado pecuário. Conforme já é da sabedência geral, hoje o problema principal é a grave inapetência do consumidor brasileiro que está alongado do Balcão do Açougue praticamente desde o começo deste julho presente, num comportamento bem diferente do que seria o normal e esperado. Pois repare, o amigo pecuarista, que uma parte da explicação para esta situação atual é o preço da carne no comércio varejista, que não caiu no tanto que seria necessário para caber de novo no orçamento do trabalhador, especialmente numa hora como esta de agora em que o salário faz tempo que criou asas e foi embora. E a segunda questão é que pela conjuminância de outras circunstâncias, o valor do frango está largado na descida da ribanceira e aí o vivente é obrigado a trocar o produto da sua preferência por aquele que pode pagar com o dinheiro que sobrou na algebeira. E para aumentar ainda mais a preocupação de quem ganha a vida na lida de gado, o setor exportador continua empacado. Conforme a SESECS, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, até a terceira semana de julho, o volume médio diário exportado foi de 7.800 toneladas, com uma queda de 1,5% em relação ao período correspondente do ano passado. Já o faturamento médio foi de 37.270.000 dólares por dia, o que representou um fortíssimo desabamento de 28,5% na mesma comparação. Juntando tudo, o resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 12 das 32 regiões consultadas no país inteiro e, desta vez, o que aconteceu foi que a rouba caiu em 11 destas praças e só em uma ela andou na direção contrária. Esta alta solitária foi registrada no estado das Alagoas, onde a arribada foi geral, com o boi indo para R$ 249,00 e a vaca para R$ 239,50, isso para pagamento a prazo e estando já descontada a parte do Fundo Rural. Já no norte das Minas Gerais, caiu tudo, sendo que o macho voltou para R$ 212,00 e a fêmea para R$ 202,00. No sul do estado, o boi foi derrubado para R$ 207,00. No Triângulo Mineiro, o macho piorou para R$ 212,00. No Rio de Janeiro, o macho retrocedeu para R$ 216,50. No sudeste da Rondônia, o boi já não vale mais do que R$ 202,00 e a vaca, do que R$ 175,50. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o macho escorregou para R$ 207,00. Em Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, o boi desceu para R$ 236,50 e a vaca para R$ 218,50. Em Três Lagoas, o macho recuou para R$ 231,50 e a fêmea para R$ 219,50. No oeste do Maranhão, o valor máximo do boi agora é R$ 197,00. Em Marabá, no Pará, o macho descambou para R$ 200,00 redondos. E no norte do Tocantins, o fazendeiro já está sendo obrigado a entregar boi por R$ 207,00. Desde aquele dia em que você foi embora, foram tantas as horas de tristeza e consumição, mas a minha natureza de homem valente me ajudou a sustentar meu coração inteiro no peito e a seguir no eito e nos trieiros, sempre em frente. Mas agora, a juventude já perdida, depois de tantas lágrimas caídas, de tanta vida sofrida, enfim, eu perdi o medo de olhar para trás e vim aqui para te dizer, mulher ingrata, que eu descobri que dor de amor judia, mas não mata, e que em mim você não manda mais. Esta é mais uma das prozinhas que eu fiz, assim e sem muita pretensão, para recitar aqui na televisão, mas que caíram logo no gosto dos companheiros e companheiras boiadeiros ou não do Brasil inteiro e acabaram sendo publicadas nos quatro livros da minha série Versinhos de Caipira. Não tem nas livrarias e quem quiser saber como fazer para comprar qualquer um dos volumes utilizou logo a coleção inteira, que custa pouco mais do que a metade de uma roupa de boi, pode falar diretamente comigo no meu telefone celular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Um abraço para todo mundo e até lá então. Um abraço para todo mundo e até lá então.